Olá, o objetivo deste vídeo é demonstrar o uso do PWM, utilizando a placa base Aster Carrier Board, que é pino compatível com Raspberry Pi e Arduino. Neste caso, o setup escolhido foi usar um Shield Arduino que tem uma protoboard, e ligar um LED ao VCC, com pull up, e ao pino de PWM. No console, aqui no terminal da placa, nós podemos ver o programa em C escrito para fazer o uso do PWM, basicamente ele exporta o pino, configura o período em microsegundos, isso é equivalente a 1kHz, configura o Dutch Cycle, o tempo em alta, o inicial aqui é 0, e habilita ou liga o PWM. No caso, para a gente poder ver no vídeo isso acontecendo de um jeito legal, basicamente tem um laço de repetição que faz o LED ir desligando aos poucos, gradativamente. Então, nós precisamos compilar este arquivo, e agora, quando o programa iniciar, vamos observar na placa o LED desligando aos poucos. O que nós podemos fazer também é dar uma olhada na interface sysclass, onde o PWM está. Temos aqui os arquivos que nós utilizamos, o Enable, o Dutch Cycle e o período. E no caso, nós podemos ler, por exemplo, o valor do Dutch Cycle, que está no máximo agora. Agora, se nós utilizarmos um valor, com metade do período, o LED está aceso a meio brilho. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.